Tem dois aqui? Vamos começar. Josiane, boa tarde. Vou fazer as perguntas para a senhora. A senhora recebeu o cheque cidadão ano passado? Sim. Sabe por volta de que mês, mais ou menos? Por volta de que mês, mais ou menos, que a senhora conseguiu o cheque cidadão? Não. Fala mais pertinho no microfone, por favor. Antes das eleições ou depois das eleições? Antes das eleições. Como que a senhora conseguiu o cheque? Foi uma reunião que teve lá no Parque Prazer, na casa da senhora lá. Está mais pertinho no microfone. Miguelito, que fez a reunião lá. Ele estava presente? Estava. Estava. E aí, quem falou que ia na reunião? Falou que ia oferecer o vale para a gente. Só. Falou que ia oferecer o vale a gente. Nós dar o nosso documento à pessoa, que ele ia passar a pessoa fazer o vale para nós. Ah, para passar o documento para quem? Para Botequim. A senhora já conhecia o Botequim? É meu pai. Ah, é seu pai. E lá na reunião, foi falado alguma coisa? A senhora sabia que o Miguelito era candidato? Sabia. Para a senhora ficou claro que a oferta do cheque Zadão era em troca de alguma coisa ou não? Era em troca de... Para mim era em troca de voto, porque coisa, né? Para oferecer assim, muito antes da eleição, nunca teve isso lá? Teve não? A senhora já tentou obter o cheque antes desse período? É, nunca consegui. Mas a senhora tentou? Tentei várias vezes. E no CRAS, e no CSU, nunca conseguia. A senhora chegava, ele falava o que para a senhora? Não... Que não estava liberando por quê? É, que não estava liberando, que não tinha como liberar, que o governo estava falido, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Mas aí, ano passado, eles conseguiram... É. Aí a senhora chegou a receber o... Cheguei a receber, aham. Quem que entregou o cartão para a senhora? Quem entregou foi meu pai. E ele recebeu de quem o cartão? Ele sabe dizer? Não sei de o que dizer, não. A senhora chegou a usar o cartão? Aham. A senhora ouviu falar que outras pessoas da comunidade também conseguiram o cheque, além da senhora? Sim. Ela conversou com alguém que disse, ah, eu recebi o cheque também, sabe? Lembra o nome de alguma dessas pessoas que receberam também? Não. Nesse período do ano passado? Não, foi muita gente que recebeu lá. Ano passado? Ano passado. Pessoas que não tinham cheque? Que não tinham. Sabe através de quem essas pessoas receberam? Ah, muitas pessoas que fizeram lá. Só através de botequim, não? Não. Sabe de outras pessoas? Se você não se recorde, assim, o nome de outras pessoas que... Um eu lembro que era, foi Sérgio em bigode, Linda Mara, meu pai, que fez lá. E... É como o nome dela? Nenega. Pessoas que distribuíram o cheque também lá, ano passado. Satisfeita, Sérgio. A senhora recebeu a visita de algum assistente social na casa da senhora? Não. Você sabe quanto tempo, mais ou menos, depois que a senhora deu os documentos, o cartão chegou? Ah, demorou, demorou um cadinho. Sabe quanto tempo? Eu acho, dois meses para vir. Bom. Satisfeita, Sérgio. Defesa. Não? Tá, só perguntar. A senhora prestou esse depoimento na delegacia de polícia? Sim. A senhora foi maltratada por algum policial? Não, senhor. Teve algum constrangimento, ameaça, senhora? Tá ok. Tá dispensada. A próxima, vou botar um três aqui. Pode sair? Que é Marcele e José Ranal. Não, não? Agricando. Não, não.